O que de forma rápida, também vou manifestar na segunda discussão, é importante destacar o currículo do jornalista Marcos Fernando Kirst, que é de Ijuí, radicou-se em Caxias do Sul, a partir de 1992, jornalista profissional, cursou comunicação social pela Universidade Federal de Santa Maria, entre 84 e 89, também é escritor, totalizando 23 obras publicadas, 14 delas enfocando aspectos de resgate histórico e ou biográfico de temas relacionados a Caxias do Sul e a Serra. Então, são mais de 30 anos no jornalismo, do jornalista Kirst, com experiências em jornais diários e semanais, e tendo sido editor do caderno Sete Dias do Jornal Pioneiro, entre outras áreas que editou, como Mundo, Política e Região, para o qual colabora há 10 anos com Crônicas. Em 2019, foi agraciado com o prêmio da Associação Rio Grandense de Imprensa, Arícia R. Gaúcha, no quesito jornalista, jornalismo impresso e digital. E conquistou prêmios importantes na literatura, como Assorianos, de criação literária, como o prêmio Vivita Cartier, em Caxias do Sul. Enfim, é um escritor, um jornalista reconhecido, e, pelo doutor Igor, várias vezes, em vários eventos aqui, da entrega, título de cidadão caxiense, se o Marcos Kirst estava aqui presente, prestigiando outros que eram homenageados. Nem eu sabia exatamente se o Marcos Kirst era um cidadão caxiense, se era daqui, de onde era. Até pensei que ele já tivesse recebido esse título. Então, é uma homenagem, uma honraria, para um cidadão que veio de Juiz para Caxias do Sul, e tem feito um serviço, um trabalho muito importante para a literatura, para o jornalismo e para a área da comunicação. Só quero deixar esse registro, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.